Olha lá, galera. Ó, começa a cauda aí, ó. E vai, vai. Olha. Fala, galera bruto. E aí, beleza? Tudo bem com vocês, galera? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jonathan Silva, beleza? Para você que está assistindo o vídeo nosso aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui no Rio Paraná, na cidade de São Jorge do Patrocínio, beleza? Tudo isso aqui é Parque Nacional da Ilha Grande. Eu estou aqui quase na divisa com o Mato Grosso do Sul, beleza? Vamos fazer uma pescaria de traíra hoje. Eu estou sozinho, então acompanha eu nessa pescaria, que se Deus quiser vai ter muito peixe na ponta da linha. Rapaz, só que a água deu uma sujada. Choveu muito lá para cima lá. O Rio Ivaí diz água aqui para nós aqui. Ele diz água para cima do Porto Figueira lá. E a água está chegando aqui, que a água aqui está bem amarelona, beleza? Sorte que eu trouxe umas minhocas aqui, mas trouxe um piauzinho ali para a isca também. E se Deus quiser a gente vai estar conseguindo pegar umas traíra bruta. E eu não sei não, mas capaz que vai ter aquele frito. Mesmo sozinho eu vou fazer um peixinho frito aqui no rio, que eu gosto demais. Então acompanha eu nessa aventura, beleza? Vem comigo, se Deus quiser vai ter muito peixe na ponta da linha. Vamos para cima das brutas. Mas rapaz, a água sujou, hein? Vamos para cima, galera. Chegamos, galera. Galera, já até tirei a brusa. Começou a esquentar já. Vamos pôr uma isquinha aqui, ó. Obrigado. Não bateu uma muito grande a primeira, mas essa é o tamanho filé. A traíra dá medida, com certeza, a medida dela é 25 centímetros, essa daqui deve dar uns 30, 30 e poucos. Vai para o frito. Show. Vamos continuar. Nossa, agora eu acertei a bruta. Aê, agora sim. Rapaz. Agora bateu uma bruta, galera. Nossa, rapaz. Deixa eu pegar o alicate aqui, que essa daqui, olha. Essa é boa. Tem uns companheiros ali para cima também, galera, batendo traíra. Rapaz, que toco. Galera, olha só isso aqui. Olha. Essa é bruta. Rapaz, que toco de traíra. Olha. Linda, linda, linda. Aí sim, é dessas que nós vem atrás. Rapaz do céu. Essa deu uma pegada bruta, hein. Vamos continuar. Galera, deixa eu mostrar para vocês aí que eu estou escando aqui. Está vendo um zó, né? Um zó, um barra zero. Olha o filé de pialda. Eu pego e faço assim, olha. Passa aqui, olha. Passa uma vez. Dou a volta e passo de novo, olha. Olha o jeito que fica, está vendo? E aqui é uma chumbada que eu estou utilizando. Deixa eu já falar para vocês o equipamentinho que eu estou utilizando. Varuna de bambu. A linha é uma linha monofilamento 0,92. Chumbadão de 60 gramas. Vamos usar um barra zero, está vendo? E aí, isso que é o filézinho do pial, olha. Está vendo? Vamos continuar. Galera. Deixa eu pegar um negócio aqui, quer ver? Olha. A primeira visita do dia aqui, olha. Cadê ela? Cadê? 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 Aqui, olha. Olha lá, olha. Cobrinha aí, está vendo? Olha o formato que ela ficou. Vai saber que trem que é esse. Está vendo aí? Olha. Olha a coloração dela. Ela ficou em formato de dabu. Olha, velho. Sai fora. É doido o motorista. Olha lá, galera. É uma cobra. Ela deve dar uns 80 centímetros. Ela vai para lá e depois vai para lá. Está vendo lá? Só que ela é fina. A coloração dela é cinza com as manchas vermelhas. Com tipo uma correntinha vermelha em volta do pescoço. Você está doido. Olha só, rapaz. Sai de mim, Luca. É o que eu sempre falo, bicho. Eu prefiro enfrentar uma sucurida do que essas cobras pequenas. Isso aqui é atentado, hein? Mas aqui, infelizmente, ela está no habitat dela. Não tem nada que a gente possa fazer. Olha. Está vendo aí? Sai fora. Vou vazar desse guapê aqui. Olha o tamanho desse mutuado, galera. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse capetão. Ele nem está fedendo ainda. Rapaz, deve ter morrido essa noite. Olha o tamanho disso aqui, moço. Olha aí. Rapaz do céu. Armal. Olha lá. Olha o tamanho. Armal aí de seus 6, 7 quilos. É um desse na vara, rapaz do céu. Mas dá uma briga boa, hein? Ui. Nem fedendo está, galera. Nem fedendo está. Deve ter morrido essa noite. Você está doido. Vamos voltar para a pescaria. Aô, galera. Essa pegou sozinho. Eu fui erguer a vara e ela estava pegada. Ah, meu Deus do céu. Eita, nós. Vem para o pai, nega velha. Rapaz. Essa eu fui erguer a vara. Mas cada uma que eu vou falar para você, viu? Olha, galera. Que coisa linda. Que toco de traíra. Linda, linda, linda. Você sabe para que ela vai? Vai para o frito, nega velha. Sinto muito, beleza? Linda traíra, né? Eu falei para vocês que a isquinha que eu estou utilizando é o filé do piau, né? Filézinho do piau, ó. Isso que é pequenininha. Rapaz. Vai para o frito. Geralmente eu lavava, galera. Tipo assim, acabei de pegar o peixe, eu lavava a mão ali. Mas depois daquela cobrinha que eu mostrei para vocês lá, rapaz, eu estou vendo aqui, hein? Não vou lavar a mão, não. Pessoal, você põe a mão ali, a cobrinha está ali, uma daquela lá, você está doido. Parei em mais um ponto de pesca aqui, ó. Está vendo? Você está vendo a sucuri ali? Não está, né? Tem uma sucuri ali, ó. Parei aqui agora, nesse pontinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou aproximar ali para vocês verem, ó. Ela está aqui mais ou menos. Quer ver aqui? Bem aqui, ó. Vou aproximar mais ainda. Olha lá, ó. Está vendo aqui, ó. Bem aqui, quer ver aqui, ó. Está vendo? Bem ali, ó. Linda, linda, linda. Quietinha. Está lá tomando seu solzinho. Agora está frio aqui na região, olha lá. Elas ficam ali tomando sol, ó. Rapaz, que show. Eu acho lindo, fantástico esse animal. Lindo, lindo, lindo. Beleza? Vamos continuar com a pescaria. Deixa ela lá, quietinha, ó. Alô, galera! Ah, bicha bruta! Rapaz! Aqui não, nega, velha! Olha, galera! Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Essa vai para o frito. Ui! Esse alicatinho é top, hein, né? Dá mais segurança para o pescador. Ui! Show! Aquela outra que eu peguei aquela hora, olha a diferença. Olha só de tamanho, olha a diferença. Essa daqui foi a maior que eu peguei hoje, ó. Tem mais ali, mas é mais pequena. E, ó, para cima, Namir! Olha lá, galera. Outra sucuri lá, só que aquela ali é maior, viu? Rapaz, cara! Rapaz, cara! Que animal, que animal! A segunda que eu vejo hoje. Tá vendo onde começa a cauda dela aqui, ó? Olha aí que animal! Olha! Olha que coisa linda, cara! É lindo demais! Você tá doido! E tamo aqui, ó, nas margens do rio Paraná. Tô sozinho hoje. E já é a segunda que eu avisto hoje. Segunda. A outra era mais pequena um pouco. Essa daqui já dá uns... Ah, deve beirar uns três metros. Com certeza. Ui! E como sempre, deixa ela quietinha aí. Ela tá no habitat dela. Eu ia pescar nesse guapé aqui, que eu tô tentando fazer uma pescaria. Tentando não, tô fazendo uma pescaria de traíra. Mas eu nem vou pescar aqui pra deixar ela quietinha aí, que ela tá tomando sol. Vamos pra outro guapé, beleza? Rapaz, mas é linda demais. Dá vontade de ficar olhando. Ó, começa a cauda aí, ó. E vai, vai. Olha! Linda, 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 linda. Show! É, galera bruta. Deveu hora de almoço. Deveu hora de almoço. E eu vou fazer aquela trairinha frita pra mim. Cê tá doido? É bom demais. Vamos fazer o almoço. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Amém. 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 Aí galera, ficou pronta a primeira fritada aqui ó, e eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Aí galera, ficou pronta a primeira fritada, vocês não sabem o que aconteceu rapaz. Chegou mais dois pra almoçar com nós aí ó. Beleza galera. O Borejinho e o Zé Carlos, tá aí ó. Se nós soubesse que eles iam vir, nós tínhamos feito mais arroz, mas eles já estavam fazendo mais também, trouxeram as traíras ali que eles estavam batendo também. E vai fritar mais peixe aqui, agora eu tava sozinho, nós vamos sair em três. E sai a primeira fritadinha aqui já ó. Aí galera, olha só isso aqui. Rapaz, a trairinha frita, eu vou falar pra vocês hein. Aí ó, achei que eu ia almoçar sozinho, chegou dois companheiros. Rapaz, bom demais hein. Olha a coloração desse peixe velho. Imagina os sabores, né. É bom demais né, Borejinho. Não, tá difícil. Aí sim, carui. Eita doido. Ó, o Zé já tá batendo aí. Arroz na banha de porco. Aí é bonito. Trairinha frita. Top demais. Ó, o Zé já jogou fora, né. Ó, o Zé já jogou fora, né. A cabeça jogou fora, né. O Zé já jogou fora, né. A gente tem muito dente, a mãe morde. É, ó. O Zé já jogou pra vir hoje, eu tava meio assim, que ele tava meio frio, meio gripado. Eu falei, não é assim mais... Tensado na coisa? Eu já vou levar uns piais de casa. Pelo menos o armoço não é em paz Não pega peixe, não adverta E aí galera Que almoço, hein? Vocês viram lá? Rapaz do céu Vocês viram aquela traíra frita? Eu falo, a traíra é um peixe Que pra pescar, pra comer é bom em tudo Você tá doido Bom demais, galera Espero de coração que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou finalizando a pescaria aqui Pegamos bem, peguei quatro traíra Que nem vocês viram lá Avistei três cobras, duas sucuri E aquela cobrinha lá, que eu não sei que cobra é Vimos aquele armau grandão lá Que tava morto, nossa, que dó Um peixe daqui a ele chegar naquele porte lá Demora tanto tempo, né? E morrer, dá dó Mas é assim mesmo Galera, mais uma vez Espero de coração que vocês tenham gostado Da pescaria de hoje, beleza? Se não é inscrito ainda no canal Já se inscreve Deixa aquele like, beleza? Sabe aquele amigo seu Que curte aquela pescaria de traíra? Então compartilha o vídeo com ele Marca aquela pescaria Que eu vou falar pra você Pescar é saúde Eu particularmente adoro demais Galera, um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu, tamo junto Tchau